Fala galera, como é que vocês estão? De buenas? Rapaziada, decidi trazer mais uma versão do vídeo aí X1 com pulo em 400% Porque o primeiro que eu fiz já faz o tempo e vocês gostaram demais Porque mano, não tem coisa melhor do que você nerdar, subir nos bagulho pra ir X1 Então rapaziada, não esquece de deixar o likezão insano se você for novo que já se inscreve E mano, segue no Insta que é LordFF9 e bora pro vídeo Véio do céu, não pega a capa pulando, mano Por que você põe esse gelo aqui, véio? Tá doido? Tá querendo me atrapalhar? Acertou, ah miserável Então você vai tomar o ruchadão Mano, bora subir, véio Fazer a escada aqui, opa Fazer a escada de gelo, toma um peitão aí pra você ficar esperto Não, você não vai subir my kill não, vai subir não Toma Nossa, mano, agora grudou, hein Agora grudou, família Rapaziada, olha onde eu tô, mano Eu tô muito alto Vai, bota a cara, bota a cara, bota a cara Mano, ele não bota a cara Ele tenta dar um capa daqui, véio Bora subir my Mano, eu tô muito alto Madeira Ah, veio cair, mano Agora você vai ver, meu parceiro Será que tá pra quebrar o gelo dele, véio? Oxi, eu agachei, atirou pra baixo Corre, Berg Mano, ele tá lá em cima, é fácil e ele me dá a capa Toma Meu Deus, era pra mim ter matado ele no ar, véio Como é que eu errei isso? Vem, meu parceiro Toma, Feitão, aí Mano, é muito difícil, véio Vem, sobe Ai, ai Vou esperar ele vir Oxi, mano Que isso, véio Do nada Do nada, mano Bora que tá um a um, família Bora Vem tentar subir, mas desistir Então vamos na bala mesmo Ai, meu Deus Meu Deus do céu Ai, meu Deus Não, não Em cima do gelo, não Sai, sai Meu Deus Sai do gelo Caraca, rapaziada Toda hora eu caio em cima do gelo dele, mano Tropa Toda hora que eu tô subindo, mano Eu tô lá em cima, eu caio, mano Por isso que agora eu vou nerdar aqui Nesse contêiner aqui Não tô nem aí Vai, fica esperto aí, mano Que você quase tomou Opa, opa, opa Mano, deu uma bugada aqui na safe Mas tá de boa Mano, duvido que ele vai me matar aqui, tropa Vou jogar mais safe Porque ele tá ganhando Toma Ai, mano Se pega nesse pixel, véi Vem, meu parceiro Sobe aqui Vem me pegar Toma Mano Você quer me matar na bola, véi Tá ficando doido Mano do céu Olha a altura que eu tô, véi Você tá doido Ai, não Meu Deus, véi Eu sou muito burro Bora subir de novo, mano Bora subir de novo Ó, ele já tá lá em cima, mano Ainda tô paradinho, véi Não, ele tá pedindo pra tomar, galera Ele tá pedindo pra tomar Espera só eu subir pra você ver Toma Mano, pulando é difícil, véi Véi, tô com medo de eu pular e ele me matar, mano Ah, sabia, véi Ah, não, cara Meu Deus Bora lá, galera Ele tá ganhando Mas eu ainda vou virar, mano Na moral Mano Vocês gostam desse modo aqui De jogar? Eu acho muito divertido Porque eu gosto de ficar subindo uns bagulho Tá ligado? Só que é difícil Olha isso Não gruda, mano Meu Deus Meu Deus Toma Ah, eu tive que ficar no chão, galera Porque eu tinha que empatar o jogo Se eu pulasse ali, mano Eu não ia acertar Bora 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 que aqui tem coragem Ai, meu Deus Ele tá aqui Corre Meu Deus Socorro Hum, pensei que eu ia morrer agora Mano É muito difícil, véi Quem tá no ar Tem muita chance de morrer Quem tá no chão Tem chance de dar capa Toma Nossa, que bala linda Rapaziada Quem curtiu essa aqui Eu deixo o like, mano Porque mereceu Vai, mano Mereceu Galera Se liga Aonde eu tô subindo, mano Vocês sabem onde é esse lugar aqui? Esse cara mais engraçado Meu Deus Quase que eu caí, véi Eu tô na factory, rapaziada Deixa eu só tirar esse gelo aqui Aí Consegui, mano Eu falei pro meu amigo Não me atira Porque eu vou fazer a Thumbnail Fidon Aigo Aí Acho que assim tá bom, mano Olha que da hora A fumaça subindo, mano Acho que tá bom assim, mano Tá bom Ai, meu Deus O gás Vambora Pera aí Não tá valendo, não Pera aí Vai Tá valendo, hein Tá valendo, meu parceiro Atenção agora Lá vai Lord Vai meter o ruchadão insano Em cima da factory Só de deserto Conta o seu adversário Ele vai acordando pela ponta esquerda Agora, enquanto isso O seu adversário vai escondendo O adversário é muito bom da mole Fica escondido atrás do gelo O Lord agora avançou Meu Deus Errou o capa Mano Eu fui de bocão, cara Tô só esperando ele subir aqui, galera Porque tá ligado que eu sou nerd Então eu subo aqui rapidão, mano Aí Até que enfim, meu parceiro Bora Bora O ruchadão insano Meu Deus Ai, meu Deus Mano Não dá pra pular aqui Porque tem delay, velho Olha isso Toda hora tem delay Mano Quem bobear aqui, mano Vai morrer Ai, meu Deus É Não, não, não Não, gelo Gelo Oxi, bugou meu gelo Não saiu gelo, galera Ah, mano Mano Aqui é muito ruim Bugou tudo, velho Meu Deus Rapaziada Olha só que nerd Tá em cima do bagulho lá, mano Atenção Lá vai Lord por aqui Encontrou seu adversário Que tá lá em cima do bagulho Enquanto isso O Lord vai estrifando Tentando encaixar aquele capa de deserto Mas não tá grudando Meu Deus do céu O que que tá acontecendo aqui O adversário vai descer Então o Lord agora vai me derruchadão Ele foi pra um lado, pro outro Movimentou O adversário já desceu Bateu de frente O Lord errou o capa Vai dropando aquele gelo por ali Movimentando O adversário foi por cima O Lord agora procura o adversário Bateu de frente Dropou o gelo Cortou pela ponta direita Agora pegou Número aberto Eita Bora bater 20k de like, hein família Porque essa kill aí, mano Insana Galera Vocês viram que meu amigo Tava nerdando demais No outro round Agora vou mostrar pra ele Como é que se nerda com estilo, ó Olha ele lá, ó Opa, pera aí Que tá muito longe Vem, meu parceiro Dá a cara aí Vai, vai Dá a cara de novo Toma Não dá, família 6x5 Eita Muito roubado, cara Bora que tá valendo, hein Nossa Se pega esse aqui já De começo Mano Tô pensando Será que dá pra subir Nesse bagulho aqui, velho Não, deixa pra lá Porque senão ele vai me matar Ah não Delay não, velho Mano Não posso pular Nesse lugar aqui, não Só posso pular no meio Ai, ai, ai Pronto Relay, meu parceiro Agora você vai ver O que é bom pra tosse Meu Deus Não gruda Tô sem bala Entreguei Mano, toda hora que eu vou de bocão Eu morro, velho Tem que parar com isso Para com isso, Lorde Vamos lá, meus amigos 6x6 é o Jou Quem será que vai levar a vitória Lá vai, Lorde, subindo em cima da casa Nerdando basicamente aqui O adversário já tá lá do outro lado Fazendo a torre Subindo em cima do giro O Lorde vai por aqui Tentando pegar aquele pixel E decidiu que também vai dar uma escalada Oxi, mas já, velho Tá doido Rapaziada, espero que vocês tenham curtido aí Não esquece do like E se você for novo Se inscreve aí, hein Filho de Deus Tamo junto É nóis Fiquem bem Fiquem com Deus Um abraço E fui B Purí a coisa Vrai Totem Toto 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 Toto